Olá Natália, olá pra você que assiste a TV Jatai. Então, eu vou estar falando agora com a dona Ana Ruth e ela estava me contando que o marido dela está desaparecido há mais de 15 dias. Ele saiu pra trabalhar e até hoje ninguém tem nenhuma informação. Eu vou estar falando agora com ela pra estar dando mais detalhes a respeito disso aí. Dona Ana Ruth, como que foi? Você estava me falando que ele saiu pra trabalhar, foi isso mesmo? Isso, ele saiu no domingo à noitinha com o senhor Moreno, um carro escuro, dizendo que ia pra uma fazenda trabalhar, que no sábado retornaria com o dinheiro pra pagar o aluguel e com o dinheiro que eu queria ir embora pra minha cidade. E daí, então, nem mais uma notícia, eu tentei ligar pra ele os telefones, os dois só dá indisponível. A família não sabe, o ex-patrão não sabe dele. A irmã dele, ainda hoje, eu falei com ela, não tem nenhuma notícia. Então, ficou difícil, porque a gente não sabe mesmo se alguém viu, se alguém sabe, ou se ele estiver vendo, entrei em contato, por favor, comigo, com a irmã dele, com alguém, que a gente precisa muito estar com ele. Toda a família está desesperada? Todo mundo, todo mundo. Meus filhos, todo mundo. Você estava me contando que ele saiu pra trabalhar, mas que ele não chegou na fazenda? Não, essa fazenda a gente já investigou, não existe, porque ele disse que ia pra uma fazenda. Aí, essa fazenda seria perto de Serranópolis, é Rio Verginho. Não é porque o celular não funciona lá. E quando Goiás ia funcionar. E ele não voltou, não deu notícia pra ninguém. Nem mesmo pra irmã dele. E você veio registrar o boletim de ocorrência hoje? Vim registrar hoje, porque eu não aguento mais a situação. Ninguém dá informação nenhuma, né? Aí eu vim registrar hoje. Ana Ruth, faz um apelo, então, que caso alguém tenha visto o seu marido, pra estar entrando em contato com a família, passa também as características deles pra gente? Tudo bem. Olha, ele saiu de casa usando uma bermuda estampada, uma camisa vermelha. Ele gosta muito de usar um chapéuzinho preto liçadinho de branco. E ele é branco, já bem calvo. Tem assim, vai fazer 50 anos, aparenta uns 45. Se alguém viu, se alguém sabe, se alguém estiver vendo a foto, reconhecer, liga, por favor, pra mim, pra irmã. O meu número é 8167-7497. Inclusive os filhos dele também estão desesperados, né? Também estão. Estão também precisando do dinheiro, de coisas, mas não sabem nada dele. Nada. Tá ok, então. E quem tem alguma informação, que tenha visto o marido da Ana Ruth, é só estar entrando em contato também com a polícia civil, que ela já registrou o boletim de ocorrência, ou estar entrando em contato com a Ana Ruth, que ela passou o telefone, ok? Voltamos ao estúdio. Tchau. Tchau.